E na nossa cozinha tem a Márcia e a Emanuele de volta. Gente, vocês sabem que esse período é ovo de Páscoa, né? Gosto não. Ah, mentira! Bom dia, querida! Tudo bem? Que bom ter você aqui hoje com a gente de novo. Ai, ai! Fazendo fazer essas delícias de Páscoa, que um ovinho de Páscoa, barra recheada. Ai, meu Deus! Chocolate, delícia. Como é barra recheada? Ela é assim, ó. E aí por dentro, toda de chocolate, por dentro tem o recheio, que a gente vai escolher qual que a gente vai colocar. Que isso, que desaforo! Uau! Sério, lindíssima! Eu já tô com vontade de comer tudo, gente. Meu Deus do céu! Eu já quero tudo! Márcia, e esse período é período de novidades de Páscoa? Todo ano você tem que trazer uma novidade, né? É sempre bom a gente estar se reinventando, né? Um ano a gente faz um ovo de algum sabor, ou no outro ano a gente já bota outro produto, ou com brownie, ou com bolo, ou com geleia. Esse ano tá muito em alta o pistache. Ah, é! Eu até ganhei um de pistache. Uma delícia, né? Isso. É, vai aí a imaginação também dos clientes que vão aí, sabe, quero um ovo bem diferentão. Você vai lá na onda, né? Isso, a gente tá aqui pra fazer o que der na telha. O que eles quiserem, a gente faz. Qual foi o mais vendido no ano passado? O mais vendido foi o de sensação, que é chocolate com morango. Ai, chocolate com morango. Eita, mas gente, chocolate com morango não tem erro, né? Tem, né? Ai, ai, gente. Mas ó, cartelinha da receita aí pra você compartilhar também, tá? Pra você que quer começar a empreender nesse período da Páscoa. É um período ótimo, né? Pra você aí que quer, que gosta, que tá com medo, vai com medo mesmo, né? Na área da confeitaria é uma das três épocas mais vendáveis. É, Páscoa... Páscoa, Natal e Dia das Mães. São as três épocas mais vendáveis. Olha só, então já vai ser uma oportunidade excelente pra você começar aí. Já que você quer ter um novo negócio, ou então quer ter sua liberdade financeira, já fica a dica pra você empreender na Páscoa, tá, gente? Tem cursos, tem aqui nossos chefes no nosso programa pra ajudar você a dar estaixa aí na sua liberdade financeira e ter o seu próprio negócio, né? A barra de chocolate vem assim, né? É, a gente compra, pode ser desse tamanho, pode ser menor, pode comprar em gotas também. Esse aqui é o mais fácil de achar, que a gente acha em supermercados. Ah, então tá. De forma geral. Ó, e lembrando, falando em supermercado, você sabe que eu tenho que falar todos os dias do Ferreira Supermercado, né, gente? Porque tem oferta todo dia, todo dia tem aquele preço baixo esperando por você em uma das nossas unidades e tem várias aí, sempre uma bem pertinho de você. Hoje, quinta-feira, né? Quinta gelada. Bem gelada pra você aí, quer aquele, aquela, aquela, como é? Aquela quinta-feira diferente, uma bebidinha gostosa? Pois é. Tem hoje especial esperando por você lá no Ferreira Supermercado. Ferreira que entende você, porque todo dia tem promoção e sabe da sua necessidade. Bom, final de semana chegando, é quinta gelada, é dia que você encontra as melhores ofertas e uma variedade incrível de bebidas, desde refrigerantes e sucos, até cervejas e vinhos aí, e uma diversidade impressionante. Hoje é a nossa quinta gelada. Cadê a promoção, gente? Ó, tem o VT, solta aí. Cadê as cartelas? Cartela? Então bota aí pra gente compartilhar, cadê a cartela? Ô, meu Deus! Mas, ó, faz o seguinte, acessa o nosso Instagram, arroba Ferreira Supermercado, porque lá você vai conferir todas as ofertas do Ferreira Supermercado, tá bom, da nossa quinta gelada. Tudo que você vai imaginar em todos os supermercados, você vai encontrar. E se também não quiser sair de casa, não tem problema não, pede no delivery. Eu tô viciadinha no delivery, fico em casa, já faço as minhas compras lá, deitadinha, tá bom, pelo 994809936. 994809936. É o delivery do Ferreira Supermercados. Você já adiciona aí no seu celular, porque daí você recebe diariamente as nossas ofertas, no conforto da sua casa, tudo direitinho, você já faz aí tudo bom demais, né? Aqui, como que a gente vai derreter, hein, Márcia? Aqui a gente vai picar ele pra ele derreter mais fácil. A gente pode derreter ele num banho-maria, mas também pode levar no micro-ondas, que é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então a gente leva, bota 30 segundos no micro-ondas, tira um pouquinho, mexe ele, depois mais 30 segundos. Porque senão queima. Porque senão queima. E aí o detalhe é que aqui a gente vai usar chocolate que chama de cobertura. É uma cobertura de chocolate, tá bom? Que aí a gente só coloca ela na forminha, derrete, coloca na forminha e bota pra gelar. Mais fácil ainda, gente. Não precisa nenhum processo químico, físico, tipo temperagem e tal, que é bem mais tranquilo, bem fácil. Dá pra qualquer pessoa em casa fazer, comprando chocolate, você na forminha, faz em casa tranquilo. Adorei essa opção aqui, que são os minis, né? Isso. Porque daí a gente prova todos. A gente consegue fazer de todos os tamanhos. E a gente prova todos, né? Com certeza. Adorei, gente. Chamar de kit degustação. Kit degustação, eu acho que é o kit degustação. Já escolhi o meu e tu, Marina. Deixa eu voltar aqui na cozinha, deixa eu mostrar aqui nossa, quanta coisa que você tem. São as forminhas que a gente vai moldar o chocolate. Quando eu era pequena, a mamãe, a gente, ela comprou e a gente fazia juntos. Já é uma dica também, né? Muito bom pra fazer com criança. Eles vão amar, eles vão adorar. Olha só, maravilha. É divertido, é fácil. Maravilha. Lembrando que eu picotei o chocolate todinho. A gente levou ele pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, ele tá aqui derretido. Essas forminhas você acha fácil em casa de confeitaria e ela é muito prática principalmente nesse período, né? Ela tem a medida aqui, ó, de até onde você tem que colocar o chocolate. Então você não fica nem em dúvida de quanto de chocolate você vai colocar. É só botar na forma até a medida que tá mostrando. Aham. Pronto. E aí agora? Aí a gente vem com essa segunda e terceira parte que é um silicone. Ah! Que ele vai ajudar a soltar fácil. Olha só. Ó. Peraí. Uhum. Tá aqui. A gente vem aqui. Pronto. E aí ele se molda todo no formato que você precisa. É. Aí agora a gente leva só ele na geladeira só pra esse chocolate cristalizar de novo e pronto. A nossa casca tá pronta. Já tá pronta. É, a gente vai só... Vamos colocar? Vai, pra eu tirar essa daí. Tô doida pra fazer todo o preparo já. Me animei aí, viu? Não vai ser... Não vai ser pra ser um novo empreendimento mas eu acho que vai dar pra fazer lá em casa junto com o Rafael José. Com a barrinha do mesmo jeito. E a barra é o mesmo estilo. A gente coloca o chocolate até a marcação que tá dizendo na forma. Fecha com a segunda parte. Peraí. Deixa eu botar logo. Coloca as duas. Fecha com a segunda parte. Tá vendo, gente? Que fácil que é. A gente fala assim fácil, né? Mas a gente vai fazer uma guerra mundial. E pronto. E aí a gente leva pra gelar do mesmo jeitinho. Aperta um pouquinho e depois a gente vai só pra fechar aqui e a gente leva pra geladeira que é pra cristalizar e depois a gente vai rechear ela. Coloca na geladeira que já já a gente tira, viu, gente? Junto com a Manu hoje aqui também. A Manu já até finalizou ali a barra, né? Sim, finalizei. Vocês sabem que eu tô doida pra fazer, né? Vamos pegar aqui o ovo de pásco que ficou na geladeira e a gente deixa pra cristalizar pra formar a casquinha. Quanto tempo, Manu, que a gente tem que deixar? A gente deixa só uns 10 minutinhos que na verdade vai ficar opaco aqui. Quando você vê que não tá mais brilhando é porque já tá solto. Tá solto? Posso pegar aqui? Pode. Aqui é o chocolate. Isso. Mas tem o negócio? Tem o... Meu Deus, eu tô impressionada. Olha só como é simples. A gente tira aqui, ó. Aí essa rebarbazinha ela vai soltar super fácil por causa do plástico. Gente, que tudo. Aí aqui já soltou. Nossa casquinha já tá pronta. Mãe, vamos fazer aí agora em casa. A mamãe fazia muito comigo, meu irmão. Agora a gente vai fazer com o Rafael José. E tá aqui o chocolate pronto. Olha que lindo. A casca do nosso ovo já tá pronta. Gente, tô... Ai, amei. Manu, amei de verdade. Ela ensinou passo a passo pra vocês, hein, gente? Essa embalagem que a gente tem hoje em dia que é essa de três partes com esse cinturinho é muito mais fácil, né? Não é prática. Muito simples. Antigamente não era assim. A gente botava... Eu lembro que a gente fazia assim, ó. É, e levava duas, três vezes pra geladeira. Exatamente. Amei. Ó, eu vou fazer um ovo de Páscoa, tá, Manu? Vamos finalizar só aqui a barra. Como é essa? A gente tirou a casquinha do mesmo jeito do ovo. Aqui já é a que você tirou da geladeira. Já. Ah, é, galera. A gente fez igual, ó. Aqui é o chocolate. Só que ela continua dentro da forma porque a gente vai fechar ela agora, ó. Caramba. É só jogar o chocolate por cima aqui e espalhar e levar pra geladeira de novo porque aqui ele vai cristalizar e vai fechar. Que delícia, Manu. Aí quando ele cristalizar, que ele estiver bem fechadinho, vai ficar igual essa. que já tá toda fechada e aqui dentro tá recheada. Esse aqui é o que eu vou fazer. Vamos fazer. Não, eu tô igual criança aqui, né? Vamos fazer. É, eu tô igual criança. Ó, a gente vai pro intervalo, mas deixa eu chamar aí as cartelas de promoção do Ferreira Supermercados pro pessoal de casa acompanhar também. Ô, tem sorvete! R$19,98. Pota de sorvete de 2 litros. Cachaça gostosa, R$2,58. O que que tem mais aí, ó, gente? Cerveja Glacial, R$2,18 no Ferreira Supermercados, hoje, na Quinta Gelada. R$6,98. Cerveja Império, puro mal, de 600ml. É Petra, R$2,58, de 350ml. E que mais, meninos? Ó, um montão de promoção. Essas são só algumas e tem muito mais promoção pra vocês. Eu vou escolher aqui o meu recheio. Você já tá finalizando a nossa barrinha, ela vai botar no... Vou fechando ela aqui. Vou deixar ela bem fechadinha. Ó, gente, truquezinhos, assim, básicos que a gente vê, ó. Amei, tô amando, Manu. A gente tá fazendo aqui. Bom, vamos fazer o nosso ovo? Agora vamos rechear, né? Vamos pegar lá dentro. Vamos, vou pegar logo a barra. Ó, gente, ó, essa daqui ela fez de browninho. Browninho. Pra você ver como a possibilidade de recheio é imensa. Em as possibilidades, né? Ai, que lindo! Olha! Isso aqui é o que a gente acabou de fazer. Acabamos, minha gente, fica brilhosa, deliciosa, maravilhosa. Recheio de uma brigadeira e outra leitinho. Caramba! E aí, como você viu, aqui eu usei brownie. Olha, gente, que lindo! Então, tipo, você... Coloca o Instagram da Manu aí, porque realmente, viu? As possibilidades são infinitas. Manu, você tá ministrando o curso também? E aqui vão... Pros ovos. Vamos fazer um curso de páscoa. Vai, né? Olha só, gente, vai ter curso, sim. Se você quiser mais contatos, já aí, ó, a Manu Confeitaria, ela faz tudo que você imaginar. A gente tá com a ideia aí de iniciar os cursos online. Ai, olha que tudo! E aí, a gente vai usar esse período de páscoa pra... Já vai lá! Vai lá, faz uma, Manu, pra gente ver. Ó, esse aqui eu vou fazer ele todo chocolatudo. Então, vou começar com o brigadeiro. O brigadeiro é muito fácil, gente, aquela receitinha de leite condensado e chocolate que eu já faz. Ó, brownie. Vamos fazer ele bem chocolatudo, recheio de brownie. Uau, Manu! Olha só! Meu Deus! E aqui a gente pode botar brownie, pode botar bolo, a gente já podia colocar o morango aqui também. A pessoa vai escolhendo, né? É, a gente monta do jeito que quiser. Ó, olha só, adorei esse, já amei esse. Tá, e vamos fechar ele aqui. Deixa eu falar tudo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, Manu, tá... Vamos fazer esse aqui, você é todo de leitinho com o morango. A gente finalizou hoje o nosso programa aqui com felicidade pra fazer ovo. Anda, junto com a Manu. Anda, ok! Especial de aniversário. Especial de aniversário! Ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.